. . . . . . Só que o pai dela não concorda muito com isso, o pai dela é mais tradicional. Aí, certo dia, tem um escândalo na família, os pais dela se separam, e ela tem que começar a conviver com a madrasta chata e as duas filhas da madrasta, ou seja, Cinderela. Ela se apaixona por um menino, que é um músico de YouTube. O príncipe. Que é o príncipe. E o resto vocês já sabem, porque é exatamente igual ao Instagram. Tem a tia dela, que é a fada madrinha. Que ajuda ela a realizar o sonho dela, de tocar, de ser DJ, e ao mesmo tempo de encontrar o amor da vida dela, que é o príncipe. Tem a madrasta que tenta atrapalhar todos os planos dela. Tem as filhas da madrasta que são invejosas e querem tomar o lugar dela e serem melhores do que ela. Tem o pai idiota. Tem o pai idiota. Que acredita na pepeca. É o que ela acredita. E ela dá uma indireta. Ela fala, é. Você tem que dar uma coisa. É, eu dou a minha coisinha, eu faço o que eu sei de melhor. É. É só uma cinderela nos tempos atuais. O filme é até bem feito. O filme não é ruim, não. É um filme pra adolescente. É até pré-adolescente, eu achei mais novo. O filme é muito fofo. Ele vai naquela mesma pegada que os filmes pra adolescentes estão vendo intimamente. Que nem aquele, o... Tudo por um popstar. Que é do mesmo diretor. O mesmo diretor. Ele tem essa mesma pegada. Ele é um pouco mais infantil do que o... Fala-seio mãe. Mas ele tem aquela mesma pegada do 15 anos lá da Larissa Manoela, do popstar. Ele tem esse mesmo jeitinho. Por sinal, o mesmo elenco também. É, não são os mesmos. As mesmas caras que estão vendo o filme estão nessas aqui. Você vê. As meninas, né? As meninas, os garotos que são os mesmos. O pessoal que tá ali, tudo acho que é da mesma turminha. A nova sensação dos filhos de adolescentes são tão... Um rosto ou outro, você já viu mais de um filme. E o filme é perfeitinho. Ele é bonitinho. É legal. A gente sabe que ele é baseado no livro da Paula Pimenta. Que deve ser uma literatura pra adolescente também. Acredito que tenha ficado parecido com a história. Não é uma coisa muito complexa. Eu adorei o filme. Eu achei ele muito fofo. Eu acho que funciona muito bem pro público dele. E eu consegui me divertir. Eu não sou o público desse filme. Eu só acho que tem uma ou outra coisa que eles insistem demais. E eu começo a ficar meio maçante. Porque ultimamente filme adolescente pra adolescente, todos tem que ter adolescente cantando. E esse filme tem música pra caramba. E é sempre aquela coisa, aquele linozinho melódico que fica lá. Não é que assim, tem música que você se lembra. Essa eu não lembro de nenhuma. Essa é muito que eu vou lembrar. Não lembro. O filme é construído em volta da personagem principal. Que é a Maísa, que por sinal tá muito bem. E tem um traço de personalidade dela que é não acreditar no amor. Tudo bem, é um traço de personalidade dela. Mas eles fazem questão de apontar isso a cada 5 minutos no filme. E me incomodou. Todo momento que ela aparece lá, é algum motivo dela chegar e falar. Mas eu não acredito no amor. Mas você é uma tola que acredita no amor. Eu não tenho mais por que acreditar no amor. O amor é uma alusão. Eu não quero amar ninguém. Só que é o tempo inteiro. E eu acho isso meio chato. A gente já entendeu. Pra mim não é um problema de interpretação. Foi um problema de roteiro. Porque toda hora. Mas eu acho que até pra um público mais novo já deu pra entender. Que ela não queria se apaixonar por ninguém. E não estava de coração aberto pra ninguém. É, e assim, algumas coisas que incomodam, não só nesse filme, mas em todo tipo de filme, são os diálogos que não fazem sentido. Tem um momento lá que a gente ficou assim pro outro. O que foi? Sabe? Por que isso? Sabe estilo o Capitão América e o Homem de Ferro lá no Guerra Civil? Naquele diálogo ali que eles foram assinar o negócio? Porque você não faz sentido nenhum aquele diálogo. Foi a mesma coisa nesse. O que que tá acontecendo? Por que isso? Não tem motivo daquilo ali que tá acontecendo. Aí eu vou ter o mal feito. Que tem que fazer uma coisa lá pra frente e tenta forçar uma coisa, só que não sabe escrever o diálogo. Não sabe. É uma coisa que vai ser o último, mas pra frente, mas eles não sabem como colocar no momento. Então a gente só joga. Só joga. Isso é ruim. Você tem que aceitar. Isso aí foi a coisa mais idiota do filme. Diálogos que não fazem sentido. Uma coisa que eu gostei do filme foi o quê? Existe o sonho da princesa. E o filme mostra que ainda existe menina que sonha em ser princesa. E não tem problema nenhum nisso. Porque hoje em dia não pode. Principalmente a Disney, acabando com o sonho das crianças. Agora a menina tem que ir pra guerra, pra guerrear, pra lutar pelo que quer. É uma criança. Isso enche o saco. Porque deixa as crianças sonharem, como sempre sonharam. Vamos ver a geração da frente como é que vai estar. Vai estar mais nojento que hoje em dia. Mas é isso. Eu dou um 3. Eu dou 3,5. Eu me diverti no filme. Eu ri. Minha história me comoveu. Não é que me comoveu. Mas sei lá. Eu me entreguei. Fiquei de coração aberto pro filme. Eu acho que os atores meninos estão legais. A melhor do filme pra mim é a filha da madrasta. Que é uma menina muito boa. A madrasta é a Fernanda Paz B.M. Que também está muito bem. E também tem o garoto, né? Que cantou lá o príncipe. É o Felipe. Felipe Bragança. E a Maísa. Não é aquele mesmo jeito dela, né? Ah, ela é uma folga. Eu gosto dela. A gente conhece ela. Só você clicar aqui. É isso. Foi um estresse dia 28 de fevereiro. E vai lá. Eu acho que você tem muito o que levar sua sobrinha, seus sobrinhos. Vai pra um público adolescente, pra adolescente mesmo. Acho que crianças vão gostar também. Porque não tem nada, assim. Apesar de mostrar a princesa na moja, blá, blá, blá. Não tem nada que seja, assim, pejorativo ou pesado, não. É uma sonhinha de amor pra todas as idades aí. E se você gostou do vídeo, curta, compartilhe nas redes sociais. Se inscreva no canal. Clica no sininho pra receber as notificações. E a gente, contribua pelo PicPay, seja nosso padrinho ou nosso Patreon. Todos os links estão aqui embaixo. Além das nossas redes sociais, como você já sabe, Facebook, Twitter e Instagram. Os links aqui embaixo também, beleza? É isso aí, gente. Até a próxima. Beijos. Tchau, gente. Obrigado.